Um homem de 59 anos morreu depois de ser atropelado na BR-116, próximo ao trevo de São João do Manhã-Sul. A gente tá vendo a viatura da Polícia Rodoviária Federal, porque a polícia é competente, né? Competente pra essas diligências relacionadas a rodovias federais. A própria PRF, né? Ela afirma que a vítima caminhava no acostamento antes do acidente. É, é o tal do transeunte, né, o Vivian? A pessoa anda na rodovia, às vezes aquela ventania que passa de um caminhão, ou um desequilíbrio, às vezes é um ciclista. Nesse caso aí, é uma vítima que estava caminhando, né, Vivian? Sim, Nico, exatamente. A vítima é Mário de Souza Martins, de 59 anos. Ele morreu no local. Ele estava caminhando no acostamento no momento em que foi atropelado por um carro. De acordo com a ocorrência, o condutor do veículo, assim que aconteceu este acidente, ele saiu do local e foi até São João do Manhã-Sul, em uma unidade de saúde, informar sobre o acidente. Na sequência, ele desapareceu. Ele não apresentou à autoridade policial para prestar informações sobre este atropelamento, viu? A polícia rodoviária federal conseguiu identificar o nome do suspeito e o telefone. Agora abriu o inquérito e a polícia vai investigar o caso. Nico? Certo, Vivian. Obrigado por sua informação. Daqui a pouquinho você está de volta no Balanço Geral. A Vivian Dias.